Jeremy! Jeremy! Droga, Jeremy! É nojo. Devia ter ido embora quando eu mandei. Eu faço o que eu quero, não o que você manda. Que pena. Reage! Acorda, Jeremy! Até que, enfim... Estevam, me ajuda! Perdeu toda a diversão. O feitiço funcionou. West está em Richmond. Maravilha. Eu dirijo. Damon! Não precisa voltar. Eu não ia voltar mesmo. Por favor, por favor...